Seja bem-vindo a mais um episódio da Consultoria Gratuita, uma live de perguntas e respostas que eu faço toda quarta-feira no meu Instagram, às 19h. Se tu não sabe ainda, meu Instagram é arroba marinovinicius, tudo junto, arroba marinovinicius, certo? E se tu tá assistindo a gravação dessa consultoria, saiba que na próxima quarta, às 19h, a gente tem uma nova consultoria gratuita. E aí tu pode entrar lá e mandar tuas dúvidas nos comentários, que eu respondo a maior quantidade de dúvidas no tempo que eu tenho para quem tá ao vivo e comigo, certo? Então vamos entrar nessa nossa primeira pergunta de hoje. Qual o melhor investimento para a minha reserva de liquidez? IPCA+, fundo daí do tipo simples ou... E aí eu não sei o que vem depois do ou, que não coube tudo na pergunta, mas vamos lá. Qual o melhor investimento para a minha reserva de liquidez? O que é a reserva de liquidez? A reserva de liquidez é uma quantidade de dinheiro que eu vou investir com foco no curtíssimo prazo. O que é isso, curtíssimo prazo? Poxa, que eu posso precisar resgatar a qualquer momento. Então, saiba de uma coisa, talvez tu nunca tenha ouvido falar nisso, mas decora isso a partir de hoje. Existe o tripé dos investimentos. O que é o tripé dos investimentos? A trindade é impossível. Os dois termos para a mesma coisa. É impossível tu ter tudo isso junto, tá? Rentabilidade, segurança e liquidez no mesmo investimento. Eu quero te preparar para a resposta, então vamos lá. É impossível tu ter rentabilidade, segurança e liquidez em nível elevado em um só investimento. Quando tu faz um investimento que é o da reserva de liquidez, que tu pode ter que vir a resgatar a qualquer momento, o que que tu vai privilegiar dessas três coisas? Rentabilidade? Não, tu não vai privilegiar isso. Tu vai ter que privilegiar o que? Segurança e liquidez. O que que é liquidez? Liquidez é a velocidade com que eu consigo transformar o meu investimento em dinheiro. Então, poxa, faz sentido eu ir lá e investir um valor que eu posso vir a precisar para uma emergência, para alguma necessidade, para alguma oportunidade de investimento. Faz sentido eu precisar, eu tenho um dinheiro que eu possa precisar no curtíssimo prazo, intervalo de dias, de semanas, de horas, eu peguei e investi em um imóvel? Não faz sentido nenhum, porque eu demoro um certo tempo para conseguir vender um imóvel. Então, eu não vou privilegiar rentabilidade nesse caso, porque eu preciso privilegiar liquidez. E mais do que só liquidez, velocidade, eu preciso privilegiar segurança. Imagina só, tu foi lá e investiu um valor que tu poderia vir a precisar no curto prazo, no curtíssimo prazo, no intervalo de dias. Aí tu investiu 10 mil reais e aí tu, beleza, chegou um certo dia e tu foi lá e precisou de 10 mil, mas tu decidiu investir em tesouro IPCA+, como é o exemplo aqui da pergunta, em ações. E aí pegou um momento ruim do mercado financeiro, entre aspas, ruim, né? Porque sempre que está ruim de um lado, está bom para o outro. Mas, foi lá e aquele teu investimento estava negativo. Tu tinha 6 mil e não 10 mil. Poxa, tu precisa dos 10 mil. Então, não faz sentido tu investir com foco no curtíssimo prazo em algo que não tenha alta segurança. Tu pode vir a precisar desse dinheiro. Então, como tu tem que privilegiar segurança e liquidez, tu vai ter que abrir mão de rentabilidade. Não existe investimento no mundo que tu consiga encontrar alta rentabilidade, alta segurança e alta liquidez. Tu sempre vai ter que abrir mão de uma dessas coisas. Quando o foco é curto prazo, é curtíssimo prazo, alta rentabilidade nem vai fazer diferença para ti. Então, tu não precisa privilegiar a rentabilidade. Tu privilegia segurança e liquidez. Falando nisso, te preparando para a resposta, agora vem a resposta concreta. O que acontece? Tesouro IPCA+, é um tipo de título público que ele rende um certo percentual, mais a inflação. Só que, se tu vender esse título antes da data do vencimento, porque todo título público tem um prazo de validade, se, porventura, tu chegar a vender antes da data do vencimento, ou seja, antes desse prazo de validade, o que é que pode acontecer? Tu pode ganhar mais dinheiro do que o prometido, ou seja, do que estava aparecendo ali na corretora? Pode. Agora, tu pode ter prejuízo nesse investimento? Também pode. Ou seja, não tem segurança. Não está se baseando num dos pilares da trindade impossível. Eu estou privilegiando rentabilidade em lugar de segurança. Então, o Tesouro IPCA+, nunca é uma boa opção para investir em reserva de liquidez. O Tesouro Prefixado, ou outro tipo de título público, também não é uma boa opção, porque se eu vender antecipadamente, eu posso, inclusive, perder dinheiro. Se eu vender antecipadamente. Inclusive, ter prejuízo. Se eu permanecer, qualquer um desses investimentos, se eu permanecer investindo até a data do vencimento, até o prazo de validade dele, zero estresse, eu não vou perder dinheiro investindo. Agora, se eu tiver que vender no curto prazo, posso, sim, perder dinheiro. Então, a única alternativa que resta é o Tesouro Selic, um dos três tipos de títulos públicos, o mais conservador deles, o investimento mais conservador que existe no nosso país. Só que existe uma forma otimizada de investir nele, que é por meio do fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração. Por quê? Porque aí eu consigo investir nos títulos do Tesouro Direto sem precisar pagar nada de taxa. Taxa realmente zero, tá? Então, nesse caso, pra minha reserva de liquidez, onde que eu vou investir? Fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração. Tu pode investir nisso ou pode investir no Tesouro Selic também. A única diferença é que no fundo DI tu vai pagar menos taxas. Na verdade, tu não vai pagar taxa nenhuma. Enquanto se tu investir diretamente no Tesouro Selic, tu vai pagar 0,25% como taxa de custódia ao ano pra Bolsa de Valores. Essa é uma taxa que a Bolsa cobra pra intermediar esse contato entre o Tesouro Nacional, que é quem emite os títulos públicos, e o próprio investidor, tá? Então, qual o melhor investimento pra reserva de liquidez? Indiscutível. Ou é o Tesouro Selic ou é o fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração. Porque esse tipo de fundo investe diretamente no Tesouro Selic e não te cobra taxa. É uma forma otimizada de se investir. Pra investir em ouro com exposição à variação do dólar, pagamos quanto de taxa? Então, vamos lá. Pra investir em ouro com exposição à variação do dólar, pagamos quanto de taxa? Isso depende, né? Porque, basicamente, pra tu investir em ouro com exposição à variação do dólar, o que significa isso? Eu investir em ouro em reais, de forma que eu ganhe, se vier, por exemplo, um cenário de crise internacional, o ouro sobe e o dólar sobe, tá? E aí eu vou ganhar tanto a rentabilidade do ouro quanto a rentabilidade do dólar, certo? E aí, como que eu posso investir nisso? Quais são as alternativas, as maneiras que eu posso utilizar pra investir em ouro com exposição à variação do dólar? Eu posso investir por meio do investimento direto em ouro físico, eu posso investir por meio de contratos futuros na Bolsa de Valores, o que não são as alternativas mais eficientes, tá? E posso investir por meio de fundos de investimento multimercado com estratégia específica focada em ouro. E aí vai ter alguns que vão ter exposição à variação do dólar e outros não vão ter, tá? Mas tem fundos que cobram taxas de 1%, tem fundos que cobram taxas de 0,1%, tem fundos cobram taxas de 0,85%, então depende muito da corretora, tá? Quanto menor for a taxa que eu tô pagando, melhor, certo? Desde que seja um fundo que realmente investe em ouro com exposição à variação do dólar. Onde que eu invisto? Eu invisto por meio do BTG Pactual Digital, mas também tem, tu pode investir por meio da corretora Rico, pode investir por meio da corretora XP, a taxa de administração é um pouco mais alta lá, pode investir pela corretora Orama, a taxa de administração também é um pouco mais alta lá. Eu opto pelo BTG Pactual Digital, que é uma corretora que oferece um fundo de investimento em ouro, nas condições que o investidor sempre em alta quer, e ele cobra a menor taxa que existe hoje de administração pra se investir nesse fundo, tá bom? Sobre investimento em prata, qual a forma que você usa? Na verdade, eu não invisto em prata. Então qual a forma de se investir em prata? Eu não invisto em prata. Por quê? O que acontece? Alguns dias atrás, algumas semanas atrás, eu fiz uma análise, só pra tu entender assim, eu tenho um programa de acompanhamento que se chama o Programa Investidor Sempre em Alta, que é onde eu coloco basicamente tudo o que tu precisa pra sair de onde tu tá hoje, certo? Pra tu conseguir se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. Ou seja, investir com segurança, tranquilidade, lucrando com as ações em alta, em queda, não importa, tá? E aí, depois desse Programa Investidor Sempre em Alta, pra quem quer continuar tendo o meu acompanhamento próximo com reuniões quinzenais que a gente faz, eu tenho um programa de mentoria, que é a Mentoria Lince. E aí lá na Mentoria Lince, eu fiz uma análise completa sobre a prata, porque tava com muito burburinho sobre vale a pena investir em prata, não vale a pena, vai subir, vai cair, o que que vai acontecer com a prata, vale a pena ou não? E aí eu peguei e fiz uma análise histórica da prata e eu cheguei na seguinte conclusão, tá? Primeira vez que eu tô falando isso abertamente, inclusive, há pouco tempo que eu divulguei, que eu fiz esse conteúdo que a gente fez no nosso Hot City Lince, que é como a gente chama nos nossos encontros, e eu expulso dessa análise que eu fiz. A gente analisando historicamente, o investimento em prata não tem nenhuma vantagem relacionada ao investimento em ouro, né? Qual o nosso propósito, nosso objetivo em investir em ouro? É investir porque os metais preciosos, mas principalmente o ouro, que é o carro-chefe, ele se valoriza muito nos momentos de crise internacional, nos momentos de pânico internacional. Então, o foco é que eu invisto em algo que se valorize quando crises internacionais acontecem. E agora, nas últimas semanas, nos últimos meses, a prata subiu muito forte. Só que aí vem o grande problema e o grande erro dos investidores. Talvez você esteja enquadrado nisso, talvez não. Mas, depois que sobe um monte, a gente começa a olhar para aquele investimento. Depois que, poxa, já deu uma super alta, a gente quer investir lá. Só que se já deu uma super alta, será que já não subiu o suficiente? Será que eu já não estou comprando caro? Eu deveria ter comprado antes, quando estava esquecido. Não agora. Entende? Então, o que acontece? Eu fui lá e fiz uma análise, e eu percebi que, historicamente, a prata não ganha em nada do ouro, não tem nenhuma vantagem. E, sinceramente, o melhor validador, até postei nos stories isso hoje, o melhor validador e comprovador de que algo é verdade é o tempo. Só o tempo vai conseguir comprovar o que funciona e o que não funciona. E, usando o teste, colocando a prata à prova do tempo, a gente consegue perceber que ela não se valoriza mais do que o ouro nos momentos de crise internacional. É a mesma coisa da empate. Tem um movimento, um fluxo um pouco diferente, mas não tem nenhuma vantagem de investir em entrar. Na verdade, agora, talvez, depois desse rali de alta muito grande, agora está caindo fortemente, muito mais do que o ouro nos últimos dias e nas últimas semanas, enfim. E, o que que acontece? Muita gente está assustada, porque está caindo muito agora, e muita gente está querendo investir justamente porque está caindo, mas sem um vazamento. Porque eu não vejo porquê investir em prata. Pensa que, assim, ó, tu tem o titular e tu tem o reserva. Tu tem o metal mais precioso do mundo, tu tem aquele predileto e tu tem o segundo colocado. E aí, tu investe no primeiro colocado ou no segundo colocado? No melhor ou no segundo melhor? No mais procurado ou no menos procurado? A maioria das pessoas vai lá e investe no primeiro colocado. Então, é por isso que o ouro, ele tem uma tendência histórica, ele é o ativo mais antigo do mundo, ele é o investimento mais antigo do mundo, ele já foi usado como moeda por muito tempo, até 1971, ele foi usado como uma moeda de referência para o mundo inteiro, até 71, a quantidade de dinheiro que o país tinha era relacionada à quantidade de ouro que tinha. Então, tem um grande porquê do investimento em ouro. Na prata, é muito mais especulativo do que uma lógica racional de investimentos. Entende? Claro que tem várias especulações que a prata pode ser usada em energia sonar, x, y, z, mas não tem algo sólido comprovado à base do tempo. Porque, basicamente, o tempo é esse termômetro, é esse validador que diz assim, isso funciona ou isso não funciona. Qual será que é um livro melhor? Um que é vendido há 100 anos, um que é vendido há mil anos, um que é vendido há 2 mil anos ou um que é vendido há 5 anos e está como best-seller. Qual será que é o livro melhor? Comprovadamente, é o livro mais antigo, porque se ele continua best-seller depois de centenas de anos, significa que ele passou pelo validador mais importante, pelo maior confirmador da verdade, que é o tempo. Então, se as coisas funcionam, elas passam pelo teste do tempo. Pode ser que, daqui a 50 anos, a gente refaça essa análise e veja que vale a pena. Mas, atualmente, não vejo nenhum sentido eu investir em prata. Não incluímos muita gente perguntando, poxa, faz sentido, dá para incluir no método de investidores sempre em alta? Será que não vai potencializar o resultado? Não incluímos no método de investidores sempre em alta o investimento em prata. Tá bom? Próxima pergunta. O que significa free float? Acredito que seja. Free float nada mais é do que a quantidade, percentualmente falando, a quantidade de ações de uma empresa que está sendo vendida na Bolsa de Valores. O que acontece? Quando uma empresa lança ações na Bolsa, o que ela está fazendo? Ela está vendendo uma parte da empresa na Bolsa de Valores. E aí, uma parte não é totalidade. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Lojas Renner, ela tem uma parte das suas ações sendo negociadas na Bolsa de Valores. A outra parte dessas ações, eu vou até ver qual é o free float aqui das lojas Renner. A outra parte dessas ações, ela não está sendo negociada na Bolsa de Valores. Ela está nas mãos de alguém que é dono dessa empresa. Que são donos dessa empresa. Olha só, no caso das lojas Renner, é 98,71% está na Bolsa de Valores. Certo? Só que tem 1,29% das ações que está na mão de alguém que não está na Bolsa. Porque pensa assim, uma empresa, quando ela vai vender uma parte dela na Bolsa, ela divide o capital dela, ou seja, ela divide a empresa em várias ações. No caso, por exemplo, das lojas Renner, a quantidade de ações que existe na Bolsa, só para você ter uma ideia. O número de ações total é 795.647.995 ações, que existe a totalidade. Todo o patrimônio das lojas Renner está dividido em 795 milhões e etc. ações. oferecidas na Bolsa, negociadas na Bolsa, tem 785.417.914 ações. Então, tem mais ou menos 10 milhões que está na mão de alguém fora da Bolsa de Valores. Por quê? Porque quando uma empresa, ela vende uma parte dela na Bolsa, ela vende algumas da sua totalidade de ações. As lojas Renner tem bastante. Mas se eu for olhar aqui outra empresa, deixa eu pegar uma outra empresa aqui, deixa eu pensar, vou pegar aqui o Banrisul. Quantas ações? Qual o free float? O free float do Banrisul é 50,61%. Se eu for pegar uma outra ação, deixa eu ver. A Odonto Prev, o free float do Odonto Prev é 49,59%. Então, mais de 50% está fora da Bolsa. Está na mão de outras pessoas, ou outra pessoa, depende da empresa, que é dona de uma parte daquela empresa, só que ela não é dona de ações que estão sendo negociadas na Bolsa de Valores. Ela é dona de ações que não estão sendo negociadas na Bolsa de Valores. Então, o free float, ele me indica quanto por cento do total do capital da empresa está sendo negociado dentro da Bolsa, ou está fora da Bolsa, nas mãos de alguém ou de algumas pessoas que são donos também daquelas empresas. Tá bom? Geralmente são os fundadores, geralmente são fundos de investimento, fundos de private equity, que compraram por fora da Bolsa de Valores. Certo, gente? Se você realmente curtiu esse vídeo, se esse conteúdo te ajudou, se realmente fez sentido para ti, e se você foi ajudado por esse conteúdo, faz o seguinte. Aqui embaixo tem um botão de curtir, de like, de gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Faz o seguinte agora. Clica nele, porque assim mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo que não teriam se você não estivesse tomando essa ação agora. Aproveita, se tu quiser participar da próxima consultoria gratuita, me segue no Instagram. Meu Instagram é arroba marinovinicius, arroba marinovinicius, porque toda quarta, 19 horas, rola um novo episódio da consultoria gratuita. Além disso, se tu quiser imergir nos meus conteúdos, receber sacadas exclusivas, de forma praticamente diária, conteúdo que não vai para nenhuma outra rede social, faz o seguinte agora. Entra no meu grupo chamado Galera Sempre em Alta no Telegram. Porque no Telegram eu não preciso de imagem, não preciso de câmera, microfone, iluminação, nada disso. Eu gravo áudios e assim eu consigo mandar muito mais conteúdo que eu não consigo mandar pelas outras redes sociais. Certo? Sacadas realmente do campo de batalha, que vão ter que fazer ir além, que não iria se estivesse só nas outras redes sociais. Para entrar nesse grupo é muito simples, totalmente gratuito. Estava assistindo pelo YouTube, o link está aqui embaixo na descrição. Estava assistindo pelo Facebook, o link vai estar nos comentários. Estava assistindo pelo Instagram, o link vai estar no meu perfil no Instagram. Tem um link lá. Clica no meu perfil no Instagram, clica em Telegram, clica em entrar no canal ou Join Channel e pronto. Está dentro da Galera Sempre em Alta. É isso aí. A gente se vê no próximo episódio da consultoria gratuita. Forte abraço e até mais. A gente se vê no próximo episódio da consultoria gratuita. A gente se vê no próximo episódio da consultoria gratuita. A gente se vê no próximo episódio da consultoria gratuita. E aí A gente se vê no próximo episódio da consultoria gratuita.